Domínios. Vocês sabem o que é flipar? Quem sabe o que é flipar, coloca no chat aí o que é flipar. Flipar domínios. O que é flipar domínios? Quanto que você pagaria pra ganhar tempo? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas tempo é o ativo mais precioso do mundo, né? As maiores empresas do planeta que mais faturam, que mais ganham dinheiro, elas fazem isso. Elas compram tempo, elas otimizam o tempo. Você não compra nada além do tempo. As grandes empresas, por exemplo, a Uber. Você ganha tempo. Você paga. Faz tanto sucesso porque as pessoas conseguem chegar mais rápido do ponto A no ponto B. É prático, é rápido. Então, tá ganhando tempo. Eu tenho certeza absoluta que se você chegasse pro Bill Gates e falasse Olha, tu quer voltar 20 anos da tua vida? Me dá aí tua fortuna que você vai rejuvenescer 20 anos. Com certeza absoluta ele faria isso, né? Pera que não dá, né? Ainda. Então, quanto é que você pagaria pra comprar tempo? Que é exatamente isso que os domínios inspirados vão te trazer. Beleza? Então, o que a gente vai fazer nessa modalidade aqui de flipar? A gente vai comprar os domínios esperados baratos e vai vender domínios mais caros. Com o objetivo de poupar o tempo das pessoas que não têm o conhecimento e não têm tempo pra poder fazer esse processo. Beleza? Então, isso é flipar. Você comprar barato e vender caro. Beleza? Então, você compra barato e vende caro. Até acredito que isso não seja novidade pra vocês, né? Até porque, né? Todo mercado funciona dessa forma, né? Compra e vende. Então, você compra mais barato e vende mais caro. Antes que você pense, ah, Bruno, mas, pô, será que essa parada aí realmente existe? Será que as pessoas compram? Beleza. Vamos lá. A gente tem um site que é muito... Assim, a gente não é meu, né? Existe um site na internet que comercializa domínios, comercializa sites. E aqui, esse aqui são os preços de alguns domínios que existem no mercado, que estão sendo comercializados. A gente vê aqui, ó, domínios, só domínios, sendo vendidos por 3 mil dólares, 25 mil dólares, 45 mil dólares. E, de novo, por que as pessoas pagam esses valores em domínios? Porque elas estão ganhando tempo. O tempo que elas estão construindo backlinks, o tempo que elas estão conseguindo tráfego, tudo é reduzido, porque ela já começa com esse recurso. Então, isso vale muita grana. Para ele valer muita grana, o que ele precisa de ter? O que o domínio precisa de ter? Vamos aos elementos principais que aumentam a valorização de um domínio no mercado. O Jean está aí, o Jean. Para quem não sabe, tem vários domínios, mais de 500 domínios. E sabe muito bem disso aqui que eu vou falar, né? Vamos lá. O nome do domínio, ele é muito importante, tá? O que é o nome do domínio? O nome do domínio, quando a gente tem um domínio que ele é o EMD, Exact Max Domain, significa que ele é um domínio de termo exato, ele tem uma valorização muito maior dentro do mercado. Por exemplo, perderpeso.com.br, wheyprotein.com.br, reparo de automóveis.com.br, guia de hotéis.com.br. Então, esses domínios, eles têm um valor de mercado muito mais alto. Se a gente perceber aqui, esses domínios aqui, eles são EMD, né? É Credit Room, é Intelligent.org, então são nomes que são bem específicos. Então, quando a gente tem domínios que são com esses nomes específicos, a gente consegue aumentar a valorização, né? Segundo ponto, são os domínios que são branded. O que são domínios branded? As pessoas têm muita dificuldade para poder criar marcas, criar nomes, ter ideias de criar nomes legais para negócios. Então, quando a gente tem domínios inspirados que têm esses nomes, isso fica muito bom para a gente poder vender, porque poupa o tempo da pessoa. Imagina, eu estou querendo criar lá uma loja de roupa, aí eu tenho um domínio que se chama Fashion for Fun. Pronto, eu não preciso de me preocupar com o nome da marca, eu já tenho um nome, Fashion for Fun. Legal o nome, Fashion for Fun, um nome legal. Então, isso é um domínio que é chamado de branded. Ele tem um nome que é branded. O próprio M é em.com.br, identiarte, octuque, são nomes branded, nomes de, poderia ser nomes de empresa. Imagina, octuque, poderia ser uma empresa de tecnologia. Entendeu? Então, esses nomes, quando eles são branded, eles também têm um valor de mercado maior. Então, o primeiro. O primeiro são o nome do domínio com EMD. Então, quer dizer que, se ele tiver EMD, ele, aliás, quer dizer que ele tem que ter todos esses elementos. Não, são características diferentes. Então, o EMD, os domínios branded, e tem esse daqui que é muito interessante, que são os AG domains. São os domínios antigos. Tem muitos domínios que são muito antigos na internet. Quanto mais antigo esse domínio for, naturalmente, eles são mais caros. Por quê? Porque eles já existem há mais tempo. Então, existem domínios que estão na internet, a gente compra direto aí, domínios que a gente registra hoje, que o domínio tem a primeira aparição dele no Google, em 2000, em 2002. São domínios que têm 20 anos. Então, a gente começa um projeto hoje. Imagina, começar um projeto hoje. Só que quando a gente vai puxar a ficha desse domínio lá com o Google, quando o Google vai olhar para ele para falar, pô, será que esse cara aqui eu devo posicionar ele ou não? Fala aí, esse cara aqui está há 20 anos no mercado. Sendo que a gente acabou de começar, entendeu? É um hack muito grande, né? Então, isso é chamado AG domains, que são os domínios que são antigos. Quanto mais antigos eles são, eles são melhores. Não é uma regra, mas é uma característica, é um forte indício de que ele seja bom, porque quando ele tem muito tempo, ele tem mais chance de ter recebido bons backlinks, que é o que realmente valoriza o domínio, o perfil de backlinks. Quanto mais backlinks ele tiver, mais caro ele vai ser. Mas esses backlinks eles não podem ser qualquer um. Eles precisam de seguir umas regras. Que regras são essas? Os backlinks eles precisam ser contextuais, os backlinks eles precisam ser de autoridade, e ele precisa ter também uma quantidade, uma diversificação. Por exemplo, olha esse domínio aqui, isso aqui é um perfil de backlinks. Significa que estes sites aqui, que estão com a seta, estão apontando para um domínio. Eu tenho um link aqui da Globo. Quanto é que custa criar um link da Globo? E esse domínio aqui é um domínio meu, que eu comprei inspirado. Inclusive aquele M que eu mostrei para vocês lá no começo. Então olha só, ele já veio com o link da Globo. Cara, você não paga menos do que 2 mil reais para conseguir um link da Globo. Não paga. Não paga. O Globo vive disso. Se você quiser ter uma matéria sua veiculada lá, você vai gastar no mínimo 2 mil reais. E eu paguei quanto nesse domínio? 40 reais. Então eu já vim com o link da Globo. Eu já vim com o link aqui do Garotas Estúpidas, que é um blog muito grande. Eu já vim com o link do Depois dos 15, que também é um blog grande. Então, isso daqui faz com que valorize aquele domínio. Por quê? Porque ele já tem elementos no qual se uma pessoa começasse do zero, teria que gastar para poder construir ele. Entendeu? Então, por isso que eu falei lá no começo, ele é um atalho, porque a gente já começa na frente. É como se a gente começasse a jogar um jogo, só que a gente começasse com um hack. Entendeu? Tipo, sei lá, com dinheiro infinito. Vou jogar GTA, estou com dinheiro infinito. Eu já começo na frente. Eu consigo fazer coisas que eu não conseguiria se eu não tivesse o domínio. Não é isso? porque eu estou utilizando desse recurso. E uma informação que é muito importante para vocês, para vocês começarem a colocar em prática, tipo, logo agora, quando terminar essa aula aqui, para vocês entenderem, existe um grupo no Facebook que a galera compra e vende domínio com grande frequência, o tempo todo. O grupo se chama esse daqui, compra e venda de blogs, sites e domínios. Um grupo gratuito, você pode entrar lá no Facebook, acredito que todo mundo tem uma conta no Facebook. Se não tiver, é só criar. Você pode criar uma conta lá no Facebook e entrar nesse grupo. E aqui você vai ver que tem várias pessoas negociando. Por exemplo, olha aqui, o Álvaro Novaes. Domínio Bolso Digital, útil para portais sobre investimento, criptomoedas, parará. Apenas o domínio, 500 reais. E com o site WordPress, 1.500. Só o domínio, outro domínio aqui embaixo, apenas o domínio, smartjobs.com.br, 500 reais. Esses domínios aqui, eles custaram 40 reais. Eles custaram 40 reais. E está sendo vendido por 500. Quantos por cento isso dá de margem? Margem 100%, né? Entendeu? Então compra por 40, vende por 500. Coisa muito interessante. E olha esse outro caso aqui, o Estevão. Ele está vendendo, vendo excelente domínio para nicho empresarial. 15 mil reais. 15 mil reais. E olha, não é raro desses domínios saírem. Porque aquilo que eu falei, o cara que está comprando esse domínio, ele não está gastando 15 reais, ele está investindo. Se ele não investir nesses 15 reais, ele vai gastar tempo. E tempo é dinheiro. Então quem está com grana, quer acelerar o projeto, vai investir. Porque ele vai conseguir ganhar, ele vai conseguir ganhar tempo com esse processo. Beleza? Então essa é a primeira maneira da gente flipar domínios, vender os domínios. E eu mostrei para vocês aí onde é que você consegue encontrar compradores, né? Se você quiser aprender a criar, posicionar e lucrar com o site de afiliados, clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito. Te espero lá.